Música Bom dia galera Eu lembrei desse lugar aqui Eu já vim descarregar uma vez aqui E é um lugar apertado É aquele lugar de novo Do meu primeiro vídeo No canal do Youtube Dá uma olhada no lugar É aquele lugar apertado E a doca lá naquele canto Ah, hoje eu vou sofrer E estou sozinho Eu vou ter que fazer essa manobra bem assim Eu vou ter que Fazer a volta ali Ir pra cá Manobrar de ré Voltar lá pra lá E subir aqui em cima E voltar de ré pra lá Mas vai ser bem complicadinho Mas faz parte do show É isso aí gente É aquele lugar de novo É, tem um carro pra atrapalhar ali Pra fazer a manobra Mas faz parte Alguém já lambeu o muro aqui Um baú aí Essa marca aí E vamos lá gente Daqui a pouco nós encostamos lá E tudo de bom Beleza? Bom dia galera Bom dia Tudo certo Estamos aqui descarregando o caminhão Tá quase vazio Lugazinho bem apertadinho Que eu falei no vídeo aí Desce ali Aí tive que Desce Faz a volta aqui Vai lá Aí joga de ré pra cá E dá umas 10 manobras Olha só Isso aqui é só as marcas do meu Só as marcas do chão aí Bem apertado o lugar aqui Aí tá quase vazio Já levantou até os eixos Quase vazio E é bem apertado o lugar aqui Mas graças a Deus tá Tá quase vazio Eu tive que vir Vem bem bem aqui em cima Vem bem aqui em cima aqui A manobra ali Tudo escuro o chão Assim Aí Eu venho Sobe aqui Aí vai pra lá Aí vem de ré Várias manobras Deu umas Sete Sete manobrinha Bem apertado Bem doida a manobra Aí vai jogando até a linha aqui Tá quase vazio já Show de bola Isso aí galera Mais um vídeo aí Top das Galáxias